Éder, boa tarde. Divino, tudo bem? Estou te mandando aqui um vídeo para mostrar como estão os pés daquelas mudas que eu comprei de você. Olha só que maravilha a Imperial. Quantos e quantos botões. Nossa, estou muito satisfeito com essa compra e a qualidade das mudas que você me enviou. Espero que todos que tenham comprado também estejam bem felizes como eu estou. Eu vou fazer só uma panorâmica aqui, para você ver como está o pomar. E o dia que você quiser fazer uma visita aqui em Jundiaí, estaremos aqui, olha, de braços abertos para esperá-lo, tá ok? Isso aqui é apenas uma pequena amostra de como está o pomar. Cradódeos, aflorada, muito, nossa, muito, muito contente de ver tudo isso aqui, assim, do jeito que está. Vou mostrar uma outra parte aqui do pitaial, para você ver a qualidade também das mudas que eu comprei de vários fornecedores. Alguém reclama que às vezes o fornecedor não é isso, não é aquilo, mas eu não tenho queixo. Tem aqui aproximadamente umas 340 variedades, todas, todas, estou satisfeito. Tenho aqui do mundo todo, onde pensar, eu tenho sempre uma variedade daquele país. Então, e elas se adaptaram muito bem aqui. Olha, não tenho do que me queixar. Veja só, todos os cradódeos, a média é de 3, 4 por pé, aliás, por cradódeo. Ô, seu divino, está muito lindo mesmo, cara. Parabéns aí pela sua grande coleção. Muito linda, parabéns mesmo. Essa semana eu já fiz uma colheita aqui, acredito ter colhido, acho que uns 50 quilos, de todas as variedades, as mais diferentes possíveis. E agora, já estou esperando aqui essa nova florada, veja só como que estão. É flor que está para abrir de todo quanto é lado, todos os pés estão carregados. Veja só. Pois é, divino, muito bacana, muito bem cuidado aí, o senhor está de parabéns. A sua dedicação, seu amor pelas pitaias, o cuidado. Gente, vejam que ele faz uns canteiros, como se fossem uns canteiros, né, com um beralzinho, pintado de branco. Olha que legal isso aí, para cuidar das pitaias. Muito legal mesmo. É, muita variedade que o senhor tem, viu, mais de 300, estou impressionado. Bom, pessoal, obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Obrigado a quem compartilha com os colegas, quem compartilha no Facebook, quem manda nos grupos. E vamos plantar pitaias, porque nós merecemos pitaias. Um grande abraço a todos e tenham todos uma boa vida.